Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje, finalmente veremos um dos componentes mais utilizados no desenvolvimento Android. Estou falando do ListView, representado pelo full qualified name android.wildget.listview. Ele é um dos mais utilizados no Android, por quê? Porque ele basicamente serve para criar uma lista de itens na nossa aplicação. E como vocês já devem saber, uma lista de itens é um dos recursos mais utilizados no dia a dia de aplicativos. Vamos pegar aí algum exemplo. O YouTube tem uma lista de vídeos quando você faz uma pesquisa. A Play Store, ela disponibiliza uma lista de aplicativos. O Netflix, ele fornece uma lista de seriados. Enfim, são N exemplos aí de aplicativos que fornecem listas de alguma coisa. E basicamente, o componente utilizado para isso é o ListView. Alguns de vocês devem estar se perguntando o seguinte. Luiz Fernando, mas o ListView foi descontinuado. Hoje já recomendam-se usar o RecyclerView. É verdade. Concordo com vocês. Hoje faz um bom tempo já que eu só utilizo o RecyclerView nos meus aplicativos. Mas uma grande leva de aplicativos ainda tem o ListView nos seus códigos. Então, para um bom desenvolvimento Android, saber trabalhar com o ListView é de suma importância. E eu falo realmente muito sério porque já peguei provas de testes de desenvolvimento Android que caem basicamente como funciona o ListView e também o RecyclerView. Então, para começar a entender, é melhor a gente começar pelo ListView, passar pelos conceitos, ver um pouquinho mais a fundo adapters, para depois a gente ir para o RecyclerView e ver como funciona o RecyclerView. Certinho, pessoal? Então, vamos começar aí. Como sempre, eu estou com o projeto vazio aqui, tá? Basta criar o projeto aí no Android Studio de vocês e ele vai sair assim como o meu está aqui. Para quem caiu de paraquedas nessa aula, saiba que nós temos uma playlist com todo o conteúdo programático, desde o básico até o avançado. E para quem está na aula de ListView, tem alguns conceitos importantes, como adapter, layout inflator, arquivo de layout, gerenciador de layout, que vocês precisam saber para trabalhar nessa aula. Então, se você não sabe nada disso, dá uma olhada na playlist que tem tudo explicadinho aí. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu arquivo de layout da ActivityMan. Como sempre, já vou mudar para o nosso linear layout. Vou tirar essas margens que não vamos usar, os paddings, aliás, né? E vou arrancar esse TextView aqui. Bom, como eu falei para vocês, deixa eu adicionar aqui a orientation também, vertical. Nós vamos trabalhar com ListView. E a classe que representa o ListView no Android é o WildGetListView. O ListView, como qualquer WildGet, deve ser fornecido a altura e a largura. E vou querer que ele ocupe toda a tela. Então, MathParent e MathParent. Não vou precisar colocar nada dentro desse ListView, então posso fechar a chave aqui mesmo. Vamos definir um ID para ele. Um ID é ListView mesmo. ListView. Pronto. Basicamente é isso que nós precisamos do XML. Nós não precisamos de muita coisa. É só definir um ListView dentro do nosso arquivo de layout. Certo? Agora vamos voltar na nossa MainActivity. Como eu falei para vocês, existem vários componentes no Android que utilizam o conceito de adapter. E o ListView é um deles. Só que no caso do ListView, nós não vamos conseguir fazer como nós estávamos fazendo nas aulas passadas. Que nós simplesmente criávamos um array adapter e setávamos a normal e o componente que se virava para desenhar isso. O ListView não é assim. O ListView, ele pede uma implementação de ListAdapter. Certo? E o ListAdapter não tem nenhuma classe que implemente ele daquela maneira que nós fizemos no AutoComplete TextView e nem no Spinner. Então nós teremos que fazer o nosso adapter na mão. É isso mesmo, senhores. Vamos fazer o nosso adapter na mão. Um pouco diferente do que a gente já estava acostumado. Então eu vou começar pelo adapter. E depois eu volto para a minha MainActivity. O meu adapter eu vou chamar de SimplesAdapter. Vai ser um adapter bem simplesinho mesmo. Não gosto do meu nome aqui. Vou colocar salvatel. Aí. Então o nosso adapter tem que se estender de BaseAdapter. O BaseAdapter, ele já é um adapter meio que pré-pronto com alguns métodos que nos ajudam a implementar o adapter no ListView. E aqui a nossa ideia está reclamando que não foram implementados alguns métodos. E nós podemos resolver isso de duas maneiras. Clicando nessa luzinha vermelha e clicando em Implementar Métodos ou parando o mouse aqui e dando Alt e Enter. Implemento Métodos. Aqui vão ter todos os métodos obrigatórios. Vamos implementar todos e ver cada um o que eles fazem aí. Um por um. Certo. O que eu vou fazer aqui? Eu quero implementar uma lista de planetas. Igual nós fizemos naquela aula do Spinner, né? Que a gente falava os planetasinhas. Ah, ele dava sugestões. Então, de novo, eu vou precisar do meu Array de Strings que forma o nome dos planetas. Então, já vou informar aqui o meu Array de String. Array de String. Vai chamar planetas. E vai receber um new string. Um Array de String normal. E aqui, como sempre, vamos informar os nomes dos planetas. Mercúrio. Mercúrio. Nós vamos informar Vênus. Nós vamos informar Terra. Nós vamos informar Marte. Vou quebrar aqui para vocês conseguirem ver. Nós vamos informar Júpiter. Urano. Urano. Netuno. E Plutão. Plutão já foi planeta, hein, pessoal? Então, pronto. Está criado aí o nosso Array de String. Agora, nós vamos precisar informar algumas coisas aqui. Primeiramente, é o contador. O GetCount, né? Esse método, ele é chamado pelo ListView, para ele saber quantas views ele vai precisar desenhar na tela. Certo? Então, é para isso que serve o GetCount. Então, geralmente, como nós trabalhamos com listas de objetos, fica fácil retornar o GetCount aqui. Eu poderia vir aqui e contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Poderia vir aqui e contar oito. Funcionaria normal. Mas como essa lista, ela é dinâmica e ela pode mudar de acordo com o conceito, a gente usa o length do Array de String para contar os elementos, né? Então, aqui ele retorna a quantidade de itens do Adapter. É basicamente isso. Então, vamos anotar ele aqui. Retorna a quantidade de itens do Adapter. E para quê? Para o ListView saber quantos views precisa desenhar. É basicamente para isso que ele usa esse GetCount. Esse método GetItem, ele vai retornar um objeto para esse índice. Esse índice, como eu sempre falo que as variáveis no Adapter não são muito explicativas. É a posição. Position. Certo? Então, é para isso que serve esse GetItem. Ele vai pegar um item nessa posição. Então, nós podemos usar o planetas. E aqui, em TripleSheets, nós podemos passar a posição para ele retornar sempre o objeto dessa posição. Então, se ele pedir na posição 1, ele vai pegar o Venus, vai passar a posição e vai retornar e vai ser o Venus que ele vai pegar. O GetItemId, ele retorna um ID para o objeto nessa posição. A gente pode retornar, como a gente não trabalha com objetos identificados, Position, a gente pode simplesmente retornar a posição em si. Caso ele estivesse em um ID, a gente poderia retornar essa posição. Mas aqui não é o caso. Certo? Então, aqui retorna um objeto para a posição. E aqui retorna o ID do objeto para a posição. Basicamente isso. Bom, como vocês devem ver, está tranquilo aí por enquanto. Um Adapter não é aquele bicho de sete cabeças. Mas está aqui o segredo. O GetView. Por que o GetView é o segredo? Porque cada vez que o Adapter, que o ListView requisitar uma View, ele vai cair aqui nesse método GetView. Como? Passando a posição. Position. Aqui. Ele pega essa posição e joga para cá. Então, o ListView vai requisitar o Adapter. Olha, Adapter, eu vou precisar desenhar em 8 Views, de acordo com o GetCount. E eu quero desenhar o GetItem do Mercúrio. Como que eu vou desenhar o GetItem do Mercúrio? Então, ele vai passar aqui. Eu quero desenhar a View da posição 0. Eu estou desenhando o Mercúrio em posição 0. Então, eu quero pegar a View da posição 0 preenchendo com o Mercúrio. Porque o Mercúrio é o objeto que está na posição 0. Então, ele vai cair nesse método. E é aqui que nós temos que retornar a View para esse objeto. Então, primeiramente, nós precisamos do nome do planeta. Para a posição certa. E como que nós vamos pegar o nome desse planeta para a posição certa? Simplesmente pegando o nosso array de planetas na posição que ele está pedindo aqui. No position. Então, observe que se ele passar na posição 0, nós queremos desenhar a View de Mercúrio. Ele vai cair no GetItem. Ele vai retornar Mercúrio. E aqui ele vai pegar a View 0. E já pegamos o Mercúrio e jogamos diretamente na nossa string planeta. Então, o que eu quero retornar para cada posição do meu ListView? Eu quero retornar, basicamente, um TextView. Por quê? Porque eu só estou querendo exibir texto. Então, se eu precisasse exibir alguma coisa a mais, eu trabalharia a mais nessa View. Deixaria ela mais complexa. Exibiria um layout mais complexo. Mas como nós estamos exibindo só texto, um TextView basta nesse caso. Então, vamos criar aí o nosso TextView. Vamos criar aqui dentro. TextView. TXT igual a New TextView. O que ele passa aqui? Um contexto. E agora, senhores? Da onde que a gente vai tirar esse contexto? Não tem como acessar esse troço aqui. Como que a gente faz isso? Nós podemos usar o construtor. Como vocês já sabem, já estão acostumados com o Java. O construtor, ele pede, na hora que você instancia, um objeto desse tipo. Então, vamos dar publicSimplesAdapter. Ele vai receber um context. Context. E vai passar para uma variável de instância. Private. Context. Context. Então, aqui, o contexto da minha instância recebe o contexto que eu estou passando como parâmetro na hora da instanciação desse objeto. Certo? Então, agora nós já temos uma variável do tipo context. Então, nós podemos usar ela aqui para criar o meu TextView. Sem o menor problema. Então, já temos o TextView criado. Alguns desenvolvedores gostam de pegar o contexto diretamente da view que está pedindo. Então, eu poderia fazer view.getContext. Mas eu não gosto, já tive problemas com isso. Então, eu gosto de usar a variável context diretamente do nosso construtor. Então, nós já temos um TextView criado. Porém, nós temos que informar o tamanho, altura. Pelo menos a altura dele. Porque a largura do TextView já vai se encarregar de cuidar para a gente. Então, eu vou definir aqui uma variável do tipo float, que vai significar densidade independente dos pixels. Que eu vou colocar aqui é 50. Independente dos pixels, ele vai fazer as contas aí para a gente. Mas como que ele vai fazer essas contas para a gente? A gente tem que pegar a densidade da tela do dispositivo que nós estamos trabalhando. Então, eu vou definir uma outra variável, density. Que como que a gente vai pegar essa densidade? Novamente, o contexto. Context.get.resources.get.display.metrics.density. O que é essa densidade? Vocês devem estar se perguntando. Existem alguns dispositivos que a tela tem mais pixels por ponto do que as outras. Então, essa densidade é basicamente isso. Se um dispositivo tem basicamente, vamos dar um chute aí, não que isso seja a regra, tá? 40 pixels por ponto na tela. E essa densidade for XXX dpi, é isso que ele vai retornar aqui. A densidade. Então, como nós calculamos isso em pixel para o nosso TextView saber exatamente qual vai ser a altura dele? Vamos definir uma variável aqui, pixel, né? Que a gente vai fazer essa conta. Ela vai receber como inteiro. Opa! O que ele vai receber? O meu, densidade independente dos pixels, vezes a densidade, mais 0.5 float. Essa conversão, ela é feita, baseada numa tabelinha que nós vamos ver mais adiante nas aulas. Que é para conversão de pixel, independente pixel, e como as telas se comportam com diferentes tamanhos no Android. Mas, eu, para já adiantar para vocês, nunca utilizem pixel. Diretamente, tá pessoal? Porque aí, um celular pode tratar de um jeito e o outro pode tratar de outro. Aqui nós estamos convertendo, né? A densidade independente dos pixels pela densidade. Então, aqui está tudo certo, porque nós já estamos fazendo essa conversão em runtime, porque isso aqui varia de celular para celular. Então, aqui nós já podemos setar no nosso TextView, o txt.setHeight, os nossos pixels que a gente quer para a altura, certo? E, por fim, como nós vamos devolver essa View já populada, o que falta a gente fazer? Falta a gente setar nela o texto que a gente quer, né? Que é, basicamente, o nome do planeta. Então, ele seta o planeta. Então, basicamente é isso. Vamos anotar aqui o nosso método GetView. Que ele é chamado a cada View que o ListView deseja desenhar e deve retornar a View já populada com os dados. Então, é basicamente isso que esse método faz. Ele chama View, cria View, popula View e devolve para o ListView com os objetos já populados. Está faltando uma chave aqui, senhora. Ou não? Não. Está faltando uma outra coisa aqui. Olha, quase que eu comprei de novo. O que esse método retorna? Uma View. E nós não estamos retornando essa View. Então, vamos retornar o nosso txt. Então, está pronto o nosso adapter. Nosso primeiro adapter aí. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar ele para usar a nossa ListView, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar o nosso objeto ListView. ListView. Que vai receber findViewById, r.id.listView. Esse objeto, ele vai retornar um objeto do tipo View. mas nós já sabemos que ele retorna um ListView. Então, podemos dar um cast aqui para o tipo ListView. Agora, nós como bons programadores e como já vimos como funcionam os adapters, nós só precisamos setar o nosso adapter no nosso objeto ListView. Ponto, setAdapter. Mas, cadê nosso adapter? Vamos criar o nosso adapter, né? Então, vamos criar o objeto da nossa classe simplesAdapter. meuAdapter é igual a new simplesAdapter. O que a gente pediu por parâmetro quando a gente criou o nosso construtor é um context. E o meu context é a minha activity mesmo. Então, aqui eu posso dar o setAdapter e meu adapter. Aqui o meu ListView já está com o meu adapter, certo? Então, vamos ver se está funcionando certinho aqui. Vamos dar um run app. Meu emulador já está startado. E vamos ver se ele funciona de forma correta. Vamos sair aqui do presentation mode para a gente ver os logs e quando que ele vai rodando o nosso aplicativo. Certo? Bom, então, vamos lá. Algumas coisas que eu fiz aqui que não são recomendadas. Primeiramente, o meu adapter dentro dele já tem um array de objetos, strings no caso, mas não deixam de ser objetos, que estão sendo populados no meu ListView, que está aqui o meu objeto. Isso aqui, em produção, não é usado, porque nós nunca passamos isso aqui diretamente para o adapter. E sim, na nossa main activity, nós usamos ou o método setAdapter, ou nós passamos no nosso construtor do adapter. Isso nós vamos fazer na segunda videoaula sobre ListView. Arrumar isso aqui, que isso aqui não é utilizado, certo? Outra coisa que nós não fazemos com o ListView é criar uma view na mão. Como eu já falei para vocês, e foi justamente por isso que eu expliquei o LayoutInflator, nós devemos usar ele nesse caso e não criar uma view na mão, como eu já expliquei. Então, a segunda coisa que nós vamos fazer na segunda videoaula de ListView é criar a nossa view usando o LayoutInflator. Já rodou aqui, mas antes deixa eu complementar sobre o que mais que nós vamos mudar. Vamos ver como é que ficou aqui, aliás. Que tem uma coisa que eu quero comentar com vocês. Outra coisa que falta. Funcionou certinho o nosso objeto ListView com todas as listas configuradas e as views retornadas. Só que, se eu clico em algum item, nada acontece. Basicamente, não acontece nada. Então, na segunda videoaula de ListView, nós iremos implementar o clique nos itens da ListView, que é um pouco diferente do clique de um botão normal, mas segue o mesmo parâmetro. Então, implementar o clique, mudar o nosso GetView para deixar ele de uma forma mais dinâmica, usando o LayoutInflator, porque não é recomendado criar views na mão. Mudar isso aqui, isso não é utilizado dentro do Adapter, vamos passar isso para a nossa MinActivity. E também, usar um layout customizável, um layout que estende de BaseAdapter, basicamente seguindo o mesmo conceito, mas um pouco mais customizável, com uma view melhor. Passando aí já a imagem do planeta certinho, o título do planeta, com um layout que nós vamos criar ele na mão, no XML, definindo todos os atributos de altura, largura, tudo certinho. E nessa altura do curso, eu tenho que desejar para você o parabéns, porque você acabou de fazer um dos exemplos mais utilizados no Android, que é o ListView, e um dos mais complexos por se utilizar Adapter. Nessa altura do campeonato, acredito que você já está bem confiante no seu conhecimento em Android, e eu acredito que ele vai melhorar a cada dia mais. Bom, senhores, basicamente por essa aula é só, já está ficando muito extensa e muito complexa. Acredito que algumas dúvidas vão surgir, porque o ListView não é uma coisa muito simples, tá? Mas qualquer tipo de dúvida ou sugestão, só deixar nos comentários abaixo aí. Não esqueçam de curtir e compartilhar a videoaula. Por hoje é só, abraços, tchau, tchau!